E aí, meu povo, como vocês estão? Estão indo para o Chico Pequeno e o Chico Brasileiro? E quem fez esse parque aqui foi a pessoa que está gravando o vídeo Mando Cunha, o meu pai Olha só, vamos lá para o trem ver o que ele fez Ele fez um trem muito bonito E aí, meu povo Muito quente hoje E galera, já vai deixando o seu like Se inscreva no canal E ative o sininho das notificações Galera, esse trem não é só isso que tem aqui não Tem mais coisa para lá e a gente ainda vai Bora lá Aqui tem um carrossel E meu nome está escrito aqui Vou mostrar para vocês O meu nome está do meu nome Achando Aqui, olha Eu não sei se está conseguindo ver esse, mas aqui está o F Meu nome é Francisco F R O A de cabeça para baixo O N O C O I O S O I Francisco Agora vamos no balão Então galera, pra brincar com os brinquedos, tem que fazer o seguinte, tem que segurar aqui Vai lá, vai lá girar então Agora vem a partinha E aí galera, o que vocês acharam? Tchau galera, um beijo, tchau Tchau galera, um beijo, tchau Tchau